Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygenon Included da nossa base tubular E eu dei uma ajeitada aqui, eu consegui dar uma ajeitada aqui nessa área aqui, eu desci aqui com umas escadas aqui, fiz a porta aqui pra matar aquele dióxido de carbono que tava preso aqui E aí na subida eu fiz mais duas portas aqui, os duplicantes deram uma queimadinha de leve dentro do magma, mas no geral deu tudo certo E já comecei a trazer o magma pra cá, pode ver que já tá enchendo de magma aqui, o que eu tô fazendo? Pode ver que já tá entrando aqui o magma, tá vendo? Ele tá entrando a 2000 graus aqui, em vez de eu levar o magma lá pra cima, eu tô trazendo o magma por aqui, eu cortei o caminho dele por aqui Ele tá entrando aqui e tá pingando aqui, onde tá o vulcão E aí o que acontece? Nunca vai encher aqui de magma, por quê? Porque vai super pressurizar essa parte aqui de baixo Essa é a ideia, e aí vai começar a encher de magma aqui, vai chegar uma hora que vai ter tanto magma aqui, que ele vai começar a capilarizar pra cima Tá? Ele vai começar a subir, tá? E esse outro magma que tá aqui, ó, ele tá descendo ainda, ó Conforme ele derrete aqui a escada, ele vai formando esses blocos, mas não tem jeito, ele tem que continuar descendo as escadas E aí vai subindo o gás, e aí eu vou deletando o gás aqui, ó, porque senão ele tá super pressurizado Ele não para de pingar, tá vendo? Ó o perigo, ó, tá vendo? Ele tá super pressurizado Tem que ficar esperto, ó, tem que ficar esperto Aí eu fecho aqui, abro de novo Olha lá, o magma é obrigado a subir Aí eu fecho de novo Abro outra vez E aí deletei todo o gás que tava aqui a mais Quantos quilos tem aqui? Tem que tomar cuidado pra não quebrar esses blocos aqui Deixa eu ver o que aconteceu aqui Pera aí, líquido Quantos quilos ficou aqui? Mas não vai mostrar? 2.500 Tá, mas ele vai começar a descer, não tem jeito, né? Ele tem que ser pressionado pra baixo 2.500 Quilos Então, quanto mais pesar pra baixo, melhor, né? Quanto mais massa tiver, mais rápido aquece a escada E mais rápido esse magma consegue chegar até a outra parte lá de baixo, né? Até o nosso outro controle Ó, tem 2.000 quilos aqui, ó A tendência é ele aumentar essa pressão Enquanto não der dano de pressão aqui, tá bom Tá tudo ok Quando a porta abre aqui, ela dá uma expulsada no magma aqui de uma vez, né? Então tá tudo certo Beleza Agora, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que começar a puxar constantemente o magma daqui pra cá Pra eu poder depois mexer nesses vulcões aqui Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar saídas Aqui, ó Todos esses reservatórios aqui Todos esses reservatórios aqui Eles operam da mesma maneira Eles operam com um loop, né? Que faz voltar pra cá Pra esses dois primeiros reservatórios aqui Então o que eu vou fazer? Eu vou... Esse aqui tá errado, né? Esse aqui tá diferente dos outros Por que ele tá errado? Por que ele tá tão diferente assim? Bom, mas enfim Isso aqui é conectado aqui E isso aqui Não existe, né? O que aconteceu aqui? Eu não lembro de ter feito isso E isso aqui Eu tô pondo prioridade 10 mesmo de construção, tá? Beleza Aí o que eu vou fazer? Pra cada um desses Eu vou puxar uma saída De magma pra cima aqui, ó Então Um de entrada aqui Um de entrada aqui E um de entrada Aqui Tá? Então toda vez que o primeiro reservatório encher Deixa eu ver se é isso mesmo É Toda vez que o primeiro reservatório encher O excedente vai subir Esse excedente que vai subir Eu quero que ele faça isso aqui, ó Eu quero que ele venha pra cá Na verdade eu vou pôr Aqui dentro que é vácuo, né? Eu quero isso aqui, ó Eu quero que esse excedente Venha pra cá E eu ponho uma ponte longa aqui Que vai cair direto Na subida do magma E aí com isso Agora eu posso fazer isso aqui, ó Eu posso colocar 100% do tempo aqui Trabalhando Aí agora eu vou puxar magma Sem parar aqui, ó Isso vai fazer com que essa pressão aqui caia Né? Vá diminuindo E aí depois eu posso trabalhar Nesses vulcões aqui tranquilo E posso super pressurizar eles Igual eu fiz com esse aqui, ó Agora a ideia é que o magma Não pare de subir mais Eu só não sei se A temperatura que eu vou puxar o magma aqui Se ela vai ser o suficiente Pra conseguir passar por aqui, ó Sem Sem solidificar Eu espero que seja, né? Aí agora vai trabalhar 100% do tempo isso aqui, mano Agora não vai parar mais Toda vez que encher o primeiro reservatório O que vai acontecer? Vai subir Tá? Aqui também E aqui também Essa é a ideia Se caso eu encher esse cano de saída Tem o segundo reservatório, tá vendo? Tem o segundo reservatório E tem o segundo reservatório Então tá Tá safe Se caso eu encher esse cano aqui Que vai ser muito difícil de encher Tem o reservatório aqui, ó Esse aqui Que segura o excesso da Da produção aqui de De metal refinado, né? Então tá tudo ok aqui Já já a gente então tem que começar a ver Aqui, já começou Olha lá Olha aí, tá descendo já Olha lá 150kg, ó O magma já começou a descer Já tá tendo resultado já E aquele magma vai começar a pingar aqui Ele super pressurizando aqui Nesse ponto aqui Aqui vai estar sempre no vácuo, né? Que essas portas aqui eu travei elas, né? Na verdade não deu tempo de travar, né? Eu deveria ter trancado elas Então a primeira coisa que vai acontecer Quando os duplicantes chegar aqui É trancar essas portas Quando eles tiverem acesso aqui de novo A primeira coisa que eles vão fazer É trancar essas portas Pra não ter perigo, né? Aqui não tem como dar dano de pressão, né? Nem aqui Nem aqui Aqui também é impossível Porque aqui vai pingar E o magma Ó O que que tá acontecendo aqui? Deixa eu ver Ah, tá Esse aqui é o retorno Que tá enchendo o primeiro reservatório Quando esse reservatório encher O retorno começa a mandar pra cá É Quando esse aqui encher Começa a mandar pra Pra esse aqui que tá mandando pro vulcão Beleza Ok Agora é só esperar pra ver o resultado disso Mas já vê que Aí, ó Tá vendo? Começou já a ficar no vácuo aqui, ó Essa é a intenção Tá? E aqui vai super pressurizar Vai chegar uma hora que vai ter tanto magma aqui Que vai começar a empurrar O magma pra cima aqui, ó Vai começar a subir E aí na hora que ele encostar nessa porta aqui Essa porta vai derreter esse bloco aqui E aí a gente vai Começar a empurrar o magma De baixo pra cima Ó Pingou aqui de novo, ó Tem que ficar sempre de olho aqui Ai, 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 ai Só porque eu falei, hein Fecha Abre Fecha Abre Será que vai quebrar? Ixi, será que é melhor eu fechar aqui, mano? É, parou aqui, ó Tem algum problema abrir aqui? Não Não tem Aqui não tem, tá? Aqui vai pro vácuo Aqui vai pro vácuo do espaço Se eu deixar entrar um pouco mais de magma aqui Será que me ajuda? Né, dá um alívio ali em cima Não pode deixar entrar muito Porque senão faz um bloco aqui, ó Depois eu posso escavar Tudo bem Mas é melhor evitar, né? Deixa eu diminuir essa bateria aqui Aumentar, na verdade, pra 20 Pra ela funcionar direto Ficar pingando água Aí, agora melhorou Ok, aqui eles vão vir consertar Consertar, não tem problema É que eu tinha que diminuir a pressão, né? Tá vendo? Toda vez que o gás sobe Tá vendo? Aí, chegou já no gás natural Toda vez que o gás sobe Ele faz a bolha lá em cima O ideal, na verdade Era eu abrir aqui, né, mano? Se eu abrisse aqui Eu tô sendo meio burro, eu acho, mano Porque se eu abrir aqui O magma nunca vai Nunca vai subir aqui Ele nunca vai dar pressão Mano, eu vou abrir aqui, ó Eu tô sendo meio Burro, eu acho Bloco de cerâmica Não tem problema Posso desconstruir Tem 2.000 kg de magma Quando eu quebrar aqui Vai dar uma subidinha Mas não tem problema Vamos ver quem vai ser o sortudo Que vai vir aqui Tá, ele vai vir com o traje Mas ele vai grudar na escada primeiro Né? Porque ele sempre usa o... Tem que abrir aqui, Marcelo Tengo aqui Não tem problema Rocha máfica Vai esquentar rapidinho Se eu abrir aqui O gás sempre vai passar direto E eu não preciso ficar me preocupando Em voltar aqui toda hora Olha lá O gás parou aqui, ó Tá vendo? Esse é o problema Tomar cuidado com isso Ninguém pode vir aqui Inalcançável, tá? Entendi Tem que dar o espaço Pra ele conseguir voar Eu vou perder um pouco De temperatura nisso Mas pelo menos Eu não me preocupo Com isso aqui, né? Não tem problema Vai derreter aqui Tá o regolito Vai virar magma E vai entrar no sistema de volta Aí, garoto Ok Não tem problema acontecer isso aqui Tá? Vai puxar o... O espaço vai puxar o... O gás natural E tá tudo certo Pingar aqui também Não tem problema Tá safe Do jeito que tá, tá bom O cão dormente Aqui eu não vou ter mais Problema de pressão Quase, hein? Mas foi quase Quase, quase Se eu não olho a tempo Beleza Agora todo o gás Que tá aqui preso Vai ter que subir Não tem jeito Inclusive Olha como já tá subindo Aqui a quantidade de magma Deixa eu ver aqui Tem que tomar cuidado Com esse sistema aqui, mano Isso aqui é perigoso Ó, ainda não encheu O primeiro reservatório Aqui já vai encher, ó Esse primeiro reservatório Aqui já vai encher Aí, começou a subir o excedente Quero ver que temperatura Que ele vai conseguir Chegar lá em cima Aqui não tem alteração De temperatura, né? Que aqui o... Ele vai pegar a temperatura Do cano Ele tem que chegar líquido lá Ele não pode chegar muito Perto da temperatura Ah, ele vai chegar A 1.500 Mais ou menos, né? Vai chegar a 100 graus Acima da temperatura De... Hum, o primeiro ali Quebrou, né? Era uma bolha Muito pequena Chegou aqui A 1.575 Tá ótimo Nossa, tá perfeito Esse aqui já é... Tá misturando Com algum outro Ah, tá misturando Com o retorno aqui, ó Perfeito, mano É isso mesmo que eu quero Isso aqui vai encher rapidinho Isso aqui vai encher rapidinho Eu quero que comece A dar a pressão De baixo pra cima Enquanto o outro magma Vem caindo aqui, ó Ok 1.500 graus Como é que tá aqui? Dioxicarbono 5 gramas, tá? Não tem nem alteração De temperatura quase Então tá ok E... Aqui os duplicantes Não vou vir Não tem porque eles virem aqui Então tá tranquilo E é isso aqui, mano Agora aqui é só aguardar Né? Eu tenho que colocar Essa parte aqui no vácuo Pra eu poder continuar Pra eu ter dois sistemas Desse aqui, ó Vou botar essa parte Aqui no vácuo agora Quebrar aqui Como é que eu fiz mesmo Dali de cima? Eu fiz as bombas, né? 1 2 3 4 Como é que tá a pressão aqui? Dá pra suportar essa pressão Aqui o duplicante trabalha, mano Aqui não tem Não tem frescura, não Vou colocar duas saídas É, não precisa ser de aço, né? Pode ser de ferro Tem energia já? Liga aqui Liga aqui Liga aqui Prioridade 10, mano Aqui não tem massagem, não Vai ficar legal isso aqui, hein, mano Aqui vai dar uma entupida, né? Mas não tem problema, não A pressão vai empurrar pra cima Não tem jeito Olha aí, ó A quantidade de magma já aqui, ó 1.600 graus Perfeito Pra poder trabalhar com esse magma Acho que vai Ficar passando magma aqui O tempo inteiro agora Acho que agora não para mais Não sei nem se eu tenho vazão pra isso, né? Tem que tomar cuidado também Talvez eu não tenha vazão pra isso Acho melhor passar mais um cano Ó, já tá enchendo o segundo reservatório É porque eu tô puxando com três bombas, né? Esqueci desse pequeno detalhe São três bombas puxando Mesmo não puxando o tempo inteiro, ó O máximo que eu poderia ter É que seriam duas bombas puxando Olha lá Duas bombas puxando Seria exatamente a quantidade que precisa Mas três Tá tendo um excedentezinho aqui E se a gente voltar a produzir os outros metais Alumínio Ouro E ferro Como é que tá aqui já o magma? Ó Ó o vácuo aqui já, o tamanho Só aguardar, mano Aqui é tranquilão Produção de madeira Tá parada por irrigação Tá Tem que esperar o Enquanto não volta ativa lá embaixo Tá, já voltou Enquanto o meu Meu geyser lá embaixo não volta ativa Não tem madeira, né? Esse aqui, ó Quando ele ficar dormente Não tem madeira Próximo a dormência em quatro ciclos Então Vai parar a criação de Poké Casco Vai parar tudo, tá? Eles vão ficar dependendo Uma criação pequena Vai ficar dependendo só do Dos filtros, né? E aí, como é que tá essa situação aqui? Aí, assim melhora Assim melhora É que eu tenho duas saídas Agora Eu tenho uma de processamento, né? Que tá usando o magma dos reservatórios Tem uma de excedente E tem uma saída do processamento do excedente, né? Que é essa aqui Essa aqui e essa aqui, ó Então acho que agora tá tranquilo Pode ver que até parou de subir o magma Acho que assim dá pra trabalhar melhor E eu tô confiando que, mano Três fiadas aqui vão aguentar a pressão Pelo menos eu fui no debug e testei Tá? Três fiadas aqui de bloco adiabato de obsidiana Aguentou 100 mil quilos de pressão, tá? Aguentou 100 mil quilos de pressão Então vamos ver Magma cerâmica Temperatura do magma 1499 Beleza, tá longe ainda do Do ponto de resfriamento Conecta aqui, mano Senão não começa a tirar o negócio Não entra no vácuo aqui O que eu vou fazer aqui agora? Eu deveria... Aqui eu tenho que jogar a nafta, né? Pra fazer... Hum, como é que eu vou ligar ali Se eu nem tenho a nafta aqui ainda? Eu tô viajando Nem fiz o airlock Ia ter um botãozinho Pra virar a torneira de lado, né? Em vez de ter que desconstruir Construir outro Vamos, vamos, vamos Quem tá vindo? Ô William Tá devagar, hein, mano Você já foi melhor, já Tá bom Desconstrói Vira pro outro lado Desconstrói de novo Não, não é pra começar a puxar ainda não Eu tô sem o airlock Nafta Prioridade 10 Ativar autoengarrafamento Quem tá vindo? Agora é o Roberto Pode ser o Roberto que tá mais ligeiro Passou um correndo Passou dois Passou três É, mais ou menos Chega Desconstrói E agora eu vou seguir o... A lembrança que o Gabriel Balardini me fez Que é só eu construir os blocos Assim Que aí eu deixo aqui no vácuo, né? Se eu construir três blocos aqui Tirar só os dois de baixo Não preciso pôr uma bomba aqui pequena Eu tava pondo uma bomba pequena Vou construir esse bloco aqui, por favor O Witch tá vindo construir Pronto Aí, agora eu desconstruo aqui E desconstruo aqui E tá feito o airlock no vácuo Aqui é tudo prioridade 10, mano Aqui não tem moleza, não Maluco Eu dei uma sorte aqui Se isso aqui estourasse, mano Vocês tão ligado o que que ia acontecer, né? Ia virar um inferno isso aqui, ó Tá feito o vácuo Só plugar o fio aqui de novo Perfeito Agora vai deixar aqui dentro no vácuo Quanto falta aqui, hein, mano? Tô ansioso pra esse negócio aqui Lembrando que a parte das bombas ali É... Essa parte aqui das bombas aqui Depois provavelmente a gente vai trocar isso aqui de lugar, tá? Como agora eu arrumei essa outra maneira de subir o magma Eu vou super pressurizar todos esses vulcões aqui, tá? Vou tirar todo esse magma aqui Olha lá, já tá descendo já Esse vulcão tá dormente Esse aqui em 13 ciclos ele volta Mas eu não sei se tem espaço pra ele sair Esse aqui em 10 ciclos E esse aqui em 2.9 Então esse aqui eu já vou perder o magma dele Tá vendo o que que eu tenho que tirar esse magma daqui? Tô perdendo magma Tô perdendo potencial de energético De resfriamento, ó É, não tá dando não, mano Não tá dando conta não O excedente aqui, ó Eu vou ter que desligar uma bomba Vou ter que desligar uma bomba Não tem jeito Essa aqui é a primeira? Qual que é a que enche mais rápido? É essa aqui, né? Ó, o excedente já tá enche Se o excedente encher O segundo cano já fica cheio E aí já zoa todo o esquema já Esse aqui vem pra cá Enche aqui Ele traz pra cá o excedente Que entra de novo aqui É, o problema é encher esse segundo aqui, ó Esse tá vazio E esse tá vazio também É, é Estranho, por que que não tá? Ele tá ficando no limite aqui Mas não tá Tô preocupado com isso aqui, ó Tô preocupado com isso aqui, ó 600 graus 1600, ok A temperatura tá ótima 1600 graus pra mim é Mais que o suficiente Olha onde já tá já Vai subir uma bolha gigante aqui, né? Vai subir uma bolha gigante aqui de gás natural Deve ter feito isso aqui bem antes, né? Eu arrisquei muito Olha como desce o magma Mas não vai ter jeito, tá? Ele vai ter que subir de volta E na hora que ele subir de volta Eu não posso esquecer Que eu tenho que fechar aqui, ó Mano, eu tô desconfiado Que eu vou ter que puxar Esse sistema aqui Mais dois blocos pra cá Eu tô com essa leve desconfiança Pra puxar pra cá Eu não preciso alterar aqui, ó Eu vou tampar duas entradas aqui, né? Dessa daqui Eu vou colocar mais uma porta Dessa daqui Com a mesma automação Não sei, não sei Não sei, vamos ver Porque quando eu começar A superpressurizar De baixo pra cima Esse magma Não vai ter muito pra onde ir, não, viu? Isso aqui eu posso transformar Num reservatório só, né? Eu posso tirar toda essa parte aqui, ó E deixar o magma Encostar aqui no canto Porque agora a pressão Vai vir de baixo pra cima É verdade, eu não preciso É, eu posso deixar essa porta aqui Aberta mesmo E deixar o magma subir Qual é o problema? Né? E aí eu vou fechando aqui Com blocos Caso a pressão Necessitar Eu vou fechando aqui Com blocos de obsidiana Como é que tá a temperatura aqui? 1.557 Já tá baixo já a temperatura, né? Tem que voltar a esquentar Esse magma aí Eu tô preocupado É com essa parte aqui de baixo Eu não sei se vai dar certo Isso aqui de subir Eu não tô entendendo Por que que não tá passando Esse sedente Apesar que Se esse aqui encher Esse filtro aqui Para de identificar E continua deixando Passando direto, né? Se esse filtro passar direto Ele vem pra cá E tem saída De qualquer maneira Será que em algum momento Isso aqui Enche tudo? Até entupir aqui? O problema é entupir esse cano aqui Esse cano é o problema De entupir Mano, vamos deixar rolar Não adianta ficar chorando Sobre o leite derramado não Porque o casco tá arregaçando Madeira tá ok Energia tá ok Cogumelo tá ok Acabou com os germes aqui Acabou Ok Isso aqui é fóssil Eu coloquei vermelhinho aqui Pra ficar legal Mas isso aqui é tudo fóssil Tirar todas essas paredes de fundo aqui Isso aqui vira tudo fóssil, mano Acho que eu vou tirar Essas paredes de fundo vermelhas Acho que eu vou colocar azul, né? Ah, sou obrigado A tirar Um pouco O outro Vou pegar esse fóssil aqui Não tem por que eu ficar deixando Esse fóssil aqui, mano É caro isso aqui Estresse zeradaço, né? Agora o estresse Controladíssimo Opa, já chegou aqui Isso é bom Isso é bom Que vai derreter esse bloco aqui E eu posso começar A tirar o dióxido de carbono Isso é muito bom Ah, tá É com a bolha presa aqui Mas ela não vai me atrapalhar Essa bolha presa aqui Não tem problema nenhum Opa, 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 opa Hum, não tem problema Tá expulsando o gás pra cima Não tem problema Olha lá Só fez um reservatório aqui, né? Ok Eu tomei um susto aqui também Mas Tá tranquilo Tá vendo? Tá empurrando os gases Tudo pra cima Será que vai ter magma O suficiente aqui agora? Porque agora o magma Não tá vindo mais de cima, né? Esse magma aqui Ele não vai escorrer pra cá Até mesmo porque tem uma Bolha de ouro aqui Que não tá deixando passar Acho que eu consigo secar Essa bolha de ouro Tá vendo como as ideias vão surgindo? Tudo aquele trabalho Pra fazer o magma subir aqui E aí no final das contas Eu acabei tendo outra ideia Que já pode ser utilizada no Leonardo tá vindo Leonardo, aleluia Vai aparecer aqui, ó Ah, garoto Só Dá uma encostadinha só aí, mano Tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Ok, beleza Era só pra pingar aquele excedente de magma Que tava aqui Senão ele ia ficar preso ali pra sempre E ia acabar virando bloco Esse episódio aqui tá sendo mais pra Acertar isso aqui, né? Não pode dar vacilo Quase, hein? Tá quase Oitocentos Caramba, que demora Eu não posso abrir essa porta aqui Deixar ele esquentar primeiro Tá, o magma voltou a entrar aqui, ó Mil setecentos, mil oitocentos Mil novecentos Beleza, tá subindo uma temperatura muito boa Tá vendo? É isso aqui que é meu medo, ó Esses canos aqui embaixo Eles não podem entupir, ó Eu tenho como fazer alguma coisa aqui pra Puxar esse magma direto lá pra cima Na verdade eu até tenho, né, mano? Poderia puxar por aqui, ó Pela lateral, ó Ó, já encheu os dois primeiros, ó Quando encheu o terceiro É hora de desligar Ó, já deu ruim aqui, ó Porque a ponte tá conduzindo A temperatura E tá dando dano por frio aqui, ó É, os canos estavam frios, né? Tem que esquentar primeiro O problema é cair esse magma aqui no Essas rochas aqui no... Ah, mano, que droga Não queria que acontecesse isso Então, o magma tá resfriando dentro do cano, né? Porque tá parado aqui dentro do cano de obsidiana Ele não tá em movimento E aí tá esquentando o cano Ele só vai parar de quebrar assim Quando o cano chegar Na temperatura Só que essa ponte aqui Ela tá trazendo temperatura de fora pra dentro Ó, esse vulcão já tá livre Um já foi Faltam três E aí quando esse magma chegar aqui Aí eu tô livre pra poder trabalhar nos vulcões Porque aí não vai ter mais magma me atrapalhando aqui E aí eu tô desconfiado que eu vou ter que desligar isso aqui um pouco Até liberar todo o encanamento aqui de novo Pra parar com isso aqui, ó Aí eu vou ter que dar uma desligada de segurança aqui Não vai ter jeito não Lembrando que o magma ele se aglutina em blocos de mil oitocentos e... Alguma coisa, né? Mil... Mil oitocentos quilos, eu acho Opa, o que é isso aqui? Quatro toneladas de rocha aí, né? Não, não, vai derreter Vai derreter, tá subindo a temperatura Todo lugar onde parou Ficou o bloco, ó Aí esquentou o bloco lateral Dá pra ver certinho onde foram os locais Onde parou o bloco pra... Pra derreter a ponte Eu acho que esse aqui é um dos meus projetos mais ousados até hoje, mano Acho não, tenho certeza Esse aqui é o mais ousado de longe Aqui é só esperar ficar no vácuo, né? E tá tranquilo Copiar as configurações Desse e deste Ainda sobrou muito magma ainda, né? Caramba! Ok Hum... Aqui eu já fiz um dos... Dos satélites, mas eu tenho que esperar Fazer o... O aço, né? É, já fez 16 toneladas já Tava esperando fazer Pra gente poder mexer com a parte dos foguetes Mas eu vou deixar pro próximo episódio Pro próximo episódio a gente já começa já Trabalhando aqui nas portas de saída dos foguetes E eu preciso pegar mais duplicantes, né, mano? Eu só tenho 26, pô! Esse monte de foguete aí Beleza, a gente vê isso aí no próximo episódio Então, aqui agora é só esperar derreter tudo Tá dando bom por enquanto A ideia é essa mesmo, tá? Ó, já tá descendo o magma aqui Por enquanto tá tudo indo conforme o plano Conforme o planejado, beleza? A gente se vê no próximo episódio Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo